Bom dia! Todo dia é dia de agradecer, sorrir e seguir adiante, confiando no agir de Deus. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, em qualquer parte, para onde fores. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Abençoado dia, na doce proteção de Jesus.